Estou ao lado do presidente da DVB, Miguel Ignachos. Que prazer estar aqui hoje recebendo um ministro tão importante, Edson Lobão. Faz parte dessa nossa contribuição em termos de ADVB para que a gente traga sempre pessoas que propiciem o desenvolvimento, que induzam o desenvolvimento, que façam, enfim, do Brasil um país menos carente de infraestrutura. E um dos pontos mais sérios de infraestrutura que nós temos é o representado pelo ministro Edson Lobão, que é a área de energia. Portanto, hoje, ao debater aqui com os empresários dentro desse nosso evento, nós estaremos dando mais uma contribuição à sociedade em termos de discussão, de debate, para chegar a um ponto de definição de como se processa o desenvolvimento no país. Miguel, me sinto na obrigação de te perguntar um tema muito importante, que é o tema ética. Nós estamos num ano importante, que é um ano de eleições, que irá decidir, sem dúvida, os próximos quatro anos do nosso comandante, do nosso presidente. De que forma a DVB pretende trabalhar esse tema ética, que foi um tema complicado nos últimos anos? Para nós é uma condição pétrea, é um alicerce absolutamente inavolvível, que é a questão da ética. A ética, para nós, é o pilar básico de todas as ações. E, como tal, a gente tem, evidentemente, propiciado, através dos nossos encontros, dos nossos debates, dos nossos seminários, que o tema ético esteja cada vez mais presente. O tema ética. E, para isto, nós, claro, através de artigos, através de palestras, através de seminários, através das nossas publicações, nós vamos cada vez mais nos pugnando e pautando para que os agentes públicos tenham esse comportamento ético indiscutível e inamovível. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti